E olha, amanhã, 17 de agosto, se comemora o dia do patrimônio histórico. E aqui, em João Pessoa, capital da Paraíba, todos nós somos muito privilegiados, né? São vários patrimônios que contam histórias e embelezam a nossa cidade. O Centro Histórico de João Pessoa é uma joia rara. Com um complexo de igrejas construídas entre os séculos XVI e XVIII. Prédios históricos que vão do barroco ao moderno. Praças e monumentos que valorizam a cidade. A região é um dos maiores patrimônios históricos do Brasil. Mas, você sabe o que significa patrimônio histórico? O patrimônio significa tudo o que a gente herda. Então, partindo desse conceito, imaginando que a cidade de João Pessoa é uma das cidades mais antigas do Brasil, o que a gente herda e que faz parte da nossa identidade seria o que a gente pode configurar como patrimônio histórico cultural, né? A capital tem diversos prédios tombados, como o Centro Cultural São Francisco. A igreja de São Frei Pedro Gonçalves. Na Praça Antenor Navarro. Diversos imóveis na Avenida General Osório. Cantos que contam a história da nossa cidade até hoje. Os tapumes não escondem a beleza do antigo Colégio das Neves aqui no centro. Esse prédio está sendo restaurado pelo governo do Estado. Essa obra está custando 8 milhões de reais. Mas não é só uma restauração para manter o prédio de pé, não. Aqui será construído um novo centro tecnológico para o Estado. Uma nova utilidade para um prédio antigo. Para mantê-lo vivo não apenas nas nossas memórias, mas também na história da cidade. O que aconteceu com o Palacete da Praça da Independência foi mais ou menos isso. Antiga residência de empresários da cidade chegou a ser a casa do então presidente da província da Paraíba, João Pessoa. Pouco antes do fatídico tiro, que ele tiraria a vida. Hoje ela abriga o Museu da Cidade. Depois de 10 anos de portas fechadas e abandono. A casa tem uma escadaria totalmente original, em madeira jacarandá. As janelas são todas janelas e portas sanfonadas, também em madeira e em vidraçaria. A escada de entrada do casarão é uma escada toda em mármore. Então esses pequenos detalhes que na parte da reforma demoram-se um tempo para que a gente possa fazer tudo conforme o original. O que não dá mais para ser restaurado, precisa ser reconstruído. Para que um imóvel se transforme em patrimônio histórico ou cultural, ele precisa atender a uma série de exigências. É feito um levantamento do imóvel, vencida já a etapa historiográfica. É feito um levantamento do imóvel, verifica-se se ele apresenta elementos da época em que foi construído e se esses elementos são valorados historicamente, se eles marcam algum estilo. E aí sim é feito todo o levantamento arquitetônico do imóvel e segue os trâmites administrativos. Ele vai para as instâncias que vão avaliar e elaborar a legislação para proteger o bem. Muitas casas no centro da cidade são tombadas, mas esquecidas ou abandonadas acabam caindo aos pedaços. A dificuldade realmente nos imóveis privados está em fazer com que a consciência da população individual, que detém um bem, tome uma dimensão que entenda o bem de uma forma coletiva. A gente entende que são imóveis muito antigos, estão inseridos em espólio de família. No entanto, os órgãos de defesa do patrimônio, tanto o IFAP quanto o IFAM, eles estão de portos abertos para atender, para esclarecer, para orientar como se faz realmente essa manutenção para que esses imóveis que compõem a identidade da cidade sejam devolvidos ao uso, à população, de uma maneira coletiva. É sempre importante lembrar que cuidar do passado é lançar um olhar para o futuro e construir sobre o antigo uma nova história todos os dias. Que reportagem bacana, né? Que a gente mostra a nossa história, as nossas belezas também e lembra a importância de valorizar esses espaços e de frequentá-los também. E aí